Cuidado de tropa, nascido solto top Raçãozinha do Azulão, rapaziada Solto lá, gente Eu vou lá agora Com o Acosta Fui o teste, né? E botar a ração do Azulão Nascido solto top aí, galera A gente tá nascendo Tá nascendo aí, topo de imagem Tô vendo a ração dele aqui Vou pegar o Acosta aqui Chegar lá eu gravo pra vocês, beleza? Tamo junto Acompanho o vídeo até o final Chegamos aqui agora Eu vejo as cantadinhas Na capa Soltei até por aqui já Aí O Acosta quer dar um combate As cantadinhas, rapaziada Cantar de carinho Solto passando ele Não, a fêmea não vai aparecer hoje Porque a dia que eu vim com esse bordo A fêmea não apareceu Vejo as cantadinhas Então o bigode tá marcadão Tirando esse bigode Eu vou fazer um jeito diferente Vou botar ele no pé de pau aqui E vou Botar um pau maior Ajeitar direitinho aqui Que é pra ele não Não ter canto pra pegar no pé do meu Eu vim que aqui não tem galho não Mas Vou ver como é que eu faço Tá no chão dá certo Carta, nego Eita aqui tropa Botei aí Botei aí Botei um pipinzinho em cima Esqueci de trair um palitozinho pra segurar Botei aí Vamos ver o que ralhar, né Vamos ver Um parceiro ali também com o azulão Ele tá só de pra lá Vamos ver se ele ralhar Aí a gente vai afastar um pouquinho aqui Esperar, né Se ele vai encostar Que agora não tem galho pra ele Se apoiar aí Deixa eu toreir os galhos Tudinho Vai ter que ir na gaiola Vai na gaiola Não briga, né Vamos ver Aí tropa Não tem galho pra ele descer mais Não tem galho pra ele descer mais Vai em cima da gaiola Não vai pra nenhum canto Ai foda Nós vamos do praga com o lá E fica indo pra lá Ele lasca Trampa ele lasca Aumenta a cantoria Aumenta a cantoria Foda Foda Fica sem paciência Com um negócio desse Foda 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 Amém. Amém. Com o Nuno. Desce não, trocou. Não tem guy pra ele... Pra ele se apoiar. Aí um ranhão. Defado, desconhecido. Acho que começou a cantar mais agora. Tá no baixo ainda É, tropa de canhão O negócio cantando aí Eu passei disso ali que ele só quer em a cerca Aqui, só quando bota aqui Que ele vai, viu os maridos Deu um rasanto agora em cima do meu Nem vi Escutei a batida Não sei que foi em a gaiola agora E saiu Cantando a cara dele E voou pra lá de novo Ele só quer vir na cerca galera, só aqui O parceiro disse que trouxe o dele da outra vez Só levou pegada também Quando bota na pendurada assim Ele não quer ir Acosta no pepino, olha aí Quer comer, é como tu Só não assina agora, aparecendo ali Que tem muita nuvem Aí ele novo, trocou o reputado com o medeiro Que ele não quer descer na gaiola Safadozinho Esperto, sai esperto Sai em cima, quero ver agora Não, troco, se tem regar de lado ele vai Agora não tiver Não vai nem a gaiola não Não dá os penhão, não dá nada Olha Vai que vai, ó Fechado, é fechado Tô com medo dele ali E ir embora Que não quer descer Rapaz, tá legal Tô com medo dele Já que ele não quer descer Mas agora tô com medo Galera, quando eu tava vindo pra cá A Maria Fita Aqueles Tá do matinho que chamam, né Querem vir atrás Galera, tá Dando uma verdeada Que deu uma enxurrada Esse dia Tá até melhor A gente tem um pouco de água aqui Comer tem mais Com os azulão A Maria Fita Eu vou botar esse pepinozinho aqui pra ele Aqui já tem um Esse pepinozinho aqui pra ele Vou botar a água aqui E eu comer Aí, rapaziada Água trocada Água ajeitada Comer e colocado Pepinozinho também E já tá aí pra comer Esse ali Ele vem aí Pra vocês verem no vídeo Ele vai Tá com fome Olha aí, rapaziada Todo mundo fez assistir Já vamos mais Já bem pequenininho ele